Mais um acidente aqui no trevo que liga a Luândia, entrada aqui pra ir pra Joviane e Goiatuba. E a vítima dessa vez foi Adriana Rodrigues Pereira, de 44 anos. Ela que vinha sentido aqui pra ir pra Joviane, né, e a caminhonete fez uma rotatória, fez aqui a questão da rotatória e infelizmente acabou colidindo, né, a moto e essa caminhonete que vocês estão vendo aí no vídeo. De frente. E a Adriana Rodrigues Pereira, de 44 anos, vê a óbito aqui no local do acidente. Lamentável. Mais uma vez, mais uma vítima aqui, infelizmente, desse local. E ela é moradora de Pontalina.